Aê galera, hoje é aniversário do MySummerCar, mano, são 5 anos de aniversário pro jogo que a gente mais bagunça do que joga E mano, eu tô aqui de boa, comecei a gravar, já pensei na zoeira que eu vou fazer e olha só o que eu vejo, mano Uhuuu, vai, vai, toma, toma, toma E aê, doido, como é que você tá, parça? Tô sabendo que você vende uns negocinhos bons, umas granadinhas, eu tô precisando de algumas Porque eu vou colocá-las na minha mochila e vou levá-las comigo Peguei todas? Peguei todas? Beleza, agora eu posso fazer aí a continuação, né? E fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam 100% E aí, me diz aí, como é que tá o seu dia? Eu espero que ele esteja ótimo e que Deus abençoe a todos vocês e os familiares de vocês, beleza? E se você puder deixar o like no vídeo aí, eu vou ficar muito feliz E ó, hoje é... Dança aí, vai Toma, 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 quebra, requebra Uhuuu E aí, mano, e se eu trocar a música? E aí, mano E aí, meu parque Doidão, filho, cara Ó E aí, meu parque Tá bugando Ó o passinho, que passinho que é esse aqui, filho? Hã? É o passinho de cara no chão E aí, Doidão? Tá rolando aí, parça? Hã? Não dá pra dar soco nele Toma! Aí, quebra aqui? Ó! Você viu a requebra? Você viu a requebra? Vamos continuar aqui, porque chega de bagunça agora, nós temos que fazer coisa séria Mentira, viu? Eu não sei jogar esse jogo aqui sério, só sei fazer zoeira Bom, galera Bom, galera, já tá de dia aqui E eu vou fazer o seguinte, manos É, teve atualizações aí, ó Inclusive, na data de hoje, que é a data de comemoração de 5 anos do My Summer Car É, saiu uma atualização aí agora Alguns alimentos têm que ser guardados na geladeira Porque senão eles vão ficar, vai, pode Aí você vai comer, você vai passar mal, filho E também teve, agora tem que comprar, é, pilha, né? A gente tem que comprar pilha pro... Pra lanterna e pro rádio Eu pergunto pra vocês Quem usa lanterna hoje em dia no My Summer Car? Eu já usei bastante Ainda mais quando eu tava procurando os fantasmas Vamos lá pro velhota lá Eita, o carro tá pesado, hein? O que tá acontecendo? É da roça Já caiu na valeta Meu amigo Essa tangerine azul aqui tá um problema sério, hein? Então, galera, teve atualização aí Onde foi adicionado pilhas Você tem que colocar pilha no rádio E pilha na lanterna pra você usar Eu tô com o meu rádio aqui, tá? Tá na minha mochila Eu tenho uma mochila aqui que eu vou falar pra vocês É muito grande Se abusar, cabe até um Satsuma dentro dela Opa, faz tanto tempo que eu não ando com a tangerine, velho Tô só andando no Satsuma Coisa rara, né? Porque eu tenho muito medo de quebrar o meu carro Mas aí o mecânico dá aquele... Servicinho Meia-chave Vamos se dizer Vamos colar lá no velhota lá e Dá um feliz aniversário pra ele Porque ele é o único Personagem aqui no jogo Que eu mais gosto De bagunçar Entendi É ele Eita Eita Poxa, olha aí Tá com meio tanque de gasol Passando a plantação aqui de girassol Só que não Ó, a digeribilidade aqui da tangerine é muito boa Já o carro do mecânico Eu tenho uma dificuldade peculiar Muito grande Nem sei o que eu falei Vambora, filho Ó, os caras poderiam colocar um toca-cd aqui Pra nós fazer um... Um DJ Fazer um cdzão aí, né, mano? Vai lá, né, mano? Tem aquela música assim, ó Aqui no Brasil parece comum Mas lá na Europa É... Tô ouvindo isso aí no Instagram Quase agora, mano Esqueci Às vezes as pessoas me perguntam Se eu tenho Instagram Eu tenho, mano É o RonaldinhoDH É o mesmo nome do canal Aô, da roça Eu não vou fazer sem freio Porque senão vai... Vou dessa pra uma melhor Aqui no mais summer car Aqui é embaçado fazer o da roça, mano O que que é aquilo lá? Esse aqui era o andante É uma árvore Aô, da roça Vai cair aí na valeta Ó o busão Tirafina Uh Dá de frente Você vai ver onde você vai... Aonde vai ser o tirafina Vamos reduzindo já Porque nós estamos chegando na cidade Ó o poste da roça Ainda bem que eu tô com o mod health Se eu não tivesse com o mod health Você já sabe onde eu ia parar, né? Lá na igreja Vamos Eco Eco Fica me mexendo não Pra curar esse modzinho aí o health Você tem que... Você tem que comer Aô Acabou o freio Não gosto daquele cara ali Amassou minha tangerine, rapaz Você tá me mexendo Acabou o freio Cara, eu curto muito o Paulinho louco, velho Eu choro de dar risada com aquele moleque, velho É muito bom, velho Acabou o freio Nossa Pegacei o carro do maluco aí, ó Eita Vambora Nossa, o Alôni fez esse save aqui pra mim jogar certinho E eu tô jogando Tô jogando tão certo Que até agora eu não bati E essa moto tá aqui Nem lembro quando que eu vim com essa moto pra cá, velho Você tá doido Será que anda? Nossa Ô motinha Cabo louca Vou dar aquele pião maroto aqui, ó Quero você fazer sem freio, Ronaldinho Nos caras ali do carro De moto Eu faço, filho Porque eu sou louco Acabou o freio Tá me tirando Ó o Zeca aguenta lá Ó da roça Vou ver o Lindel Ó a van, cara Nem sabia que a van tava aqui O Alôni não me falou Acabou o freio Galera O Alôni falou assim Ronaldinho Nesse save aqui Só falta você Emplacar o carro Beleza Ô caramba É ruim que eu vou emplacar o carro Vou gastar dinheiro Nada Vou gastar dinheiro aqui com cerveja Com granadas Granada? É Aguenta aí que você vai ver Vambora Pega os faróis Cadê? Luzes Uh Acabou o freio Toma Pega eu então Pega eu aqui Seu Zé Ruela Toma Sai fora Sai fora que eu vou falar com o meu velho Aô Véi Da roça Véi Essa motoca aí De aniversário Meu amigo Qual que é a pegada Qual que é da fita O que que tá pegando aí E aí Véi Feliz aniversário Pra você Parabéns Cinco anos Você na mesma posição Olha lá Começou Eu falo Eu falo Ó Ele Ó Vai bater no meu carro aí Ô da roça Ei O velho tá falando que era lutador Galera E essa motoca aqui Mano Qual que é da fita Será que é do velho Eita Velho da roça Será que anda Essa motoca Ó Dá pra sentar Que moto que é essa aqui Galera Parece Ó Ó Tá me mexendo Hein Ó galera Essa moto aqui Tá parecendo aquela CGML Eita Bem 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 Ó Tá Tá Toma Eita A bicha anda A bicha anda Essa aqui Sem freio Vai lá pra igreja Toma Tem buzina Não Nunca vi moto Daquilo Mas Summer Car Tem buzina Apesar que uma vez Tinha Mote É É Da frente Aê Eita Mas Queira Tem um carro ali Galera Eu não lembro de ter visto Aquele carro Não Mas que moto Difícil de pilotar Aê Acabou O freio Cadê o Lopão Não Por que Morri Não 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 Foi alguma coisa errada E você achou Que eu não ia voltar Né Achou Que eu ia deixar Minha lambretona Aqui Ah Tá Bom Hoje é dia de festa Vé Hoje é dia de aniversário Ai Trepa na moto F Aqui Ó Perto do guidão Que melhor É a direção Liga Liga Não Não consegue Né É Acabou A alegria Ó Mexe até a manoprinha Olha lá Ó o freio Eu quero que liga Tem que mexer Aqui na gasolina Vai É Foi bom Quanto durou Né Vamos levar Essa carroça Aqui Lá Pro carro Lá Que eu vou levar Embora pra casa Eu quero mexer Nessa moto Aqui Eu não sei O que que acontece Cara Mas essas motos Aqui Depois que para De funcionar Elas não funcionam Mais Olha Rapaz Desamassou Meu carro Depois que eu Fui lá Pra igreja Aê Fih Se liga Vamos colocar As motocas Tudo aqui Ó Será que Cabe Essa motona Aqui Será que Cabe Essa Harley Davison Aqui É Tá entrando Um pouquinho Ali Por dentro Do Do carro Ali Ah Depois eu coloco Aqui Ah Depois eu arrumo Depois eu arrumo É sempre assim Às vezes minha mulher Fala assim Ah Tem alguma coisa Sua fora do lugar Ah Daqui a pouco Tá roubo Aí ó Pronto Tá tudo prontinho Arrumadinho Bom Eu tava falando Pro véio Que é aniversário Né Cadê o véio Véio Já sei Já sei O que que eu vou fazer É Galera Tam Ó o véio Chegando O véio Chegando Segura Quebramos a vidraça Da loja do véio Eita Lasqueiro Não sei De nada Não sei Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho Ó o véio Ó o véio Será que ele vai querer Cobrar o vidro Ele não viu Que foi eu Galera Ele não viu Alô 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 Vai te contar Que ele não estava aqui Esperando o ônibus Esse véio Tá me tirando Esse véio Tá me tirando Ó o véio Abre a porta E Opa Será que agora ele abre Abre aí Tá bom Tem mais uma Aqui mesmo Tem mais duas Será que sou De Não Esse aqui não Esse aqui é pra depois Aqui ó Fazer aqui Cuidado galera Ai Vou morrer Aê Véio Como é que você Tá Meu Brode Com sede O véio Não quer vender Mais nada Aqui pra mim Ele tá bravo Porque eu quebrei A porta E a vidraça Caramba Eu acabei Com a energia Da loja do véio Ô véio Deixa eu falar Um negócio Pra você Você tá sabendo Que hoje é É aniversário Do jogo Eu já falei Pra você Então A gente vai Comemorar Deixa só Eu tirar Umas coisinhas Aqui Ai eu não quero Mais essa granada Aqui não Véio Chega de jogar Granada Não sei Já joguei Muita granada Hoje Vai lá No Zé No Zé Linguiça Vai Nossa Explosão Forte Véio Então É aniversário Véio Vai pedir Para o povo Deixar like Aí Né Aqui Galera Não Alguma coisa Errada Aqui Acontecendo Não Posso acender O fogo Ainda Não Deixa eu Pegar a sacola Direitinho Aqui Ó Aí Acho que Agora vai Dar Vai Véio Então Vamos Comemorar Aqui Aniversário Do jogo Então Tá Enquanto isso Você que está assistindo Deixa o like No vídeo Porque Hoje é aniversário Do My Summer Car A gente tem que Comemorar Nossa Vai começar Dar lag Vai começar Dar lag Bom Galera Acho que Eu spawnei Um cadinho De coisa Aqui Ó Aí Véio Segura Aí Foguetão 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 E começar O fogo Falou Véio Feliz aniversário Aí Pra nós Do My Summer Car Aí Ó Nossa Lasqueira Caraca Mano O véio Deve estar Certo Eita Eita Lasqueira Bagunçou Até os panfretos O véio Vai me deletar Do Twitter Ó Aqui A folheta Os panfletos Dele Ó Da roça É Véio O que está acontecendo É Nossa Vai pegando Fogos Marietta Melo Rakani Dois Elen Se Guiani Ler Marietta Do O que está acontecendo? É Se 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 Se